Venho eu para cantar Venho eu para cantar E você não leva mal Que seja o milho atrás dos montes O que interessa é ser Portugal Portugal, Portugal É uma terra bonita E é assim que tem que ser Andei a feis os paneleiros E vim pagar de beber Estou em desentender Nós é que somos paneleiros E trazemos minha pareja E trazemos minha pareja Estava-nos a cantar tão certinho Chegou a cumprir isso na hora Tu falas de qualquer maneira Tu falas de qualquer maneira Canto eu e cantas tu Tenho os brincos nas orelhas E tu no ponta de cura Vejo tudo ao olho no Vejo tudo ao olho no Minha quadra vai me escutar Minha quadra vai me escutar Se não vai ser até de manhã Ninguém aqui vai parar No cua ninguém me enfia Mas a ti pode desviar Não tem que ver É existencial Não tem que ver Vamo o que Aparece lá abrir Tio, que eu sou a minha raça.